Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que eu tenho um prazer muito grande de fazer, porque é um programa de utilidade pública. De segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, você assiste a TVE e assiste o programa Consumidor em Pauta, que tira todas as dúvidas que a gente tem sobre os direitos que nós temos. Temos algumas obrigações também, mas temos direito sobre todas as coisas que vocês mandam perguntar aqui para a gente na TVE. Sempre tem alguém que vai responder sobre as perguntas de vocês. E vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é o endereço que está aí na tela. Pode mandar também para o nosso Facebook. Aliás, para o nosso WhatsApp. Já me enganei de novo aqui com o Facebook. Com o nosso WhatsApp, você manda a pergunta e tem também agora o vídeo, que vocês podem usar com o telefone nesta posição. vocês perguntam qualquer coisa, o que vocês quiserem sobre qualquer assunto que a gente está tratando aqui no programa. Sempre o telefone nesta posição para que apareça o rosto de vocês e a pergunta. Tá bem? Vocês podem assistir este programa ao vivo na página da TVE. TVE ao vivo e vocês acessam e podem assistir o programa também ao vivo, onde vocês estiverem. Vocês podem assistir também dois ou três dias depois, dois dias mais ou menos, se tiver um pouquinho de paciência, no YouTube. Então vocês acessem também este endereço que está aí na tela. Se você tem qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui no programa, claro, vocês assistem a repetição do Consumidor em Pauta, que é amanhã, às sete e meia da manhã. Tá bom? Então está. Já falei demais e agora vou falar sobre o assunto do programa. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer enorme de receber aqui mais uma vez o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo firme aqui e por aí. Que bom. Por aqui tudo bem também? Tudo tranquilo? Tudo na mais santa paz. Só essa pandemia que está atrapalhando a gente quando sai para a rua tem que usar máscara, né, doutor Pedro? Porque senão... Com certeza. Senão já viu como é que é, né? Os casos estão aumentando, os hospitais estão ficando lotados e a gente não sai de casa. Eu, pelo menos, não saio muito de casa. E agora é o momento de colaboração de todos, né? Colaboração de todos. Exatamente. Foi o que disse o doutor Pedro. Colaboração de todos. Se todo mundo cumprir, fizer um pouquinho, bem pouquinho, ficar em casa. Não custa nada. Quem tem que ficar em casa, fica em casa. Não sai, não sai para a rua. Vai no supermercado uma vez que outra e pronto. E acabou. Doutor Pedro, nós temos aqui várias perguntas e a primeira que eu faço para o senhor é do Bruno, que mora na cidade de Canoas. O Bruno diz o seguinte. Moro com minha mãe e minha companheira nos fundos do terreno da minha falecida avó. Moro há 25 anos com a minha mãe, aqui, e há 3 anos com a minha namorada. Nada no papel. Somos entre 5 irmãos. Bom, em primeiro lugar, se esse terreno, como ele relata, era da avó, tem que verificar se ele foi inventariado para a mãe, se a mãe tem, se essa avó deixou outros herdeiros. Então, em primeiro lugar, tem que ser verificado o que efetivamente desse terreno é da mãe. O fato deles residirem não confere a propriedade a eles. Muitas vezes, apenas a posse. Estão usufruindo do imóvel. Então, uma vez verificado quanto que a mãe dele tem direito neste terreno, sim, ela pode, dentro desta parte dela, doar para o filho, para o nosso telespectador, uma parte para ele, ou ela pode deixar em testamento, mas sempre limitado a 50%. Todas as pessoas podem dispor em vida de 50% dos seus bens. Então, ela pode, sim, adiantar para este filho que lá reside uma parte. Só que, antes, tem que ser verificado quanto que é dela neste imóvel. Se ela for herdeira única dessa avó, o imóvel é inteiro dela, ok? Só que ela pode doar para o filho, mas tem que respeitar os direitos dos outros eventuais herdeiros que existam. É, fala aqui em cinco herdeiros, cinco irmãos, então tem que dividir um pouquinho, né? Com certeza. Se for feito um adiantamento agora, isso tem que ser compensado depois, por ocasião do inventário dela. Então, tá bom. Vamos lá. Temos a pergunta da dona Luana, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz assim, ó. Parabéns pelo belíssimo trabalho prestado à sociedade. Puxa, dona Luana, muito obrigado pelo seu elogio ao consumidor em pauta. Meu pai era conterrâneo do apresentador. Pomba, eu fico muito mais feliz ainda, porque seu pai era gabrielense. Então, tem muita gente que diz que nasceu em São Gabriel só para se exibir. Eu não, eu nasci em São Gabriel mesmo, sou de lá. O senhor é de onde, hein, doutor Pedro? Aqui de Porto Alegre mesmo? Eu sou daqui, eu sou daqui, nascido e crescido. Tá bom, então. Em Porto Alegre. Bem, e eu nascido e não muito crescido em São Gabriel, tá? Vamos lá, então. Meu pai faleceu há 13 anos e deixou um terreno escriturado. Sim, se esse terreno ainda está no nome do proprietário registral, no caso do pai do telespectador, e não foi feita a transmissão via inventário, ela tem que ser feita. Porque é somente quem for o proprietário registral que conseguirá vender esse terreno. Então, assim, todas as transmissões imobiliárias, elas têm que ser feitas. Não pode nunca pular um proprietário. Então, se ele não está inventariado, tem que ser feito o inventário desse senhor, que é o proprietário, transmitir para os herdeiros dele, após isso, os herdeiros dele poderão fazer essa venda. Mas tem que ser respeitada essa sequência, até porque essas transmissões, elas têm recolhimento de impostos, etc. Sem que se faça isso, sem que se faça o inventário e passe para o nome de cada um, nada feito, doutor? Nada feito. O que acontece, muitas vezes, as pessoas vendem posse, vendem direitos sobre o imóvel. Mas, em algum momento, alguém vai querer adquirir, vai exigir a escrituração, a matrícula, que seja registrado. E isso aí, em algum momento, dá uma complicação. Então, a gente sempre orienta o mais fácil é fazer tudo, desde o início, cada ato, da forma mais transparente, seguindo todos os requisitos legais, para não dar problemas mais à frente. Então, tá bom. Vamos lá. Dona Sônia, ela mora aqui em Porto Alegre. Meu marido tem um filho fora do casamento. Paga pensão alimentícia e agora foi citado para uma audiência em que a mãe da criança pede reajuste de pensão, alegando abandono afetivo. Pergunto se meu marido é obrigado a manter convivência com a criança, já que moramos em cidades diferentes, distantes 500 quilômetros uma da outra. E daí, doutor Pedro? Olha, essa não é uma questão simples. Em primeiro lugar, vamos dividir essa resposta em duas. A questão dos alimentos. A revisão dos alimentos, da pensão alimentícia, ela sempre é possível. Seja por necessidade da pessoa que recebe, quanto seja pela mudança nas possibilidades de quem paga. Então, por exemplo, conforme uma criança cresce e os gastos aumentam, a escola aumenta, as atividades extracurriculares, essa pensão pode ser revisada. Então, assim, é viável que se ingresse, sim, com um pedido de revisão alimentar, assim como o contrário também. Caso esse pai tenha alguma redução drástica na sua renda e não consiga mais alcançar determinado valor, também poderia ser feito. Mas, com relação a essa questão da distância física e da obrigação da convivência, sim, realmente o nosso sistema jurídico, ele não tem nada que obrigue um pai a ser presente. Embora a gente saiba que é importante, né? Se existe um pai, uma mãe, que tenham contatos, enfim, que não seja uma gravidez, uma mãe solteira, ideal, claro, né? Para o crescimento dessa criança, formação da personalidade, que ela tenha contato com os dois. Só que, muitas vezes, um pai ou outro, às vezes até a mãe, um pai que fica com a guarda, a mãe se muda para uma cidade, é uma questão profissional, às vezes. Não é nenhuma questão de contato com o... de falta de contato com o filho. Então, não é uma questão que pode ser analisada simplesmente pela distância física. Porque, muito mais importante é o contato, o apoio moral e o suporte que esse pai vai dar. Muitas vezes, mesmo estando longe, às vezes é um pai mais presente do que um pai que está na mesma cidade. Então, não há nada que obrigue legalmente. E, com relação aos alimentos, também não vai haver nenhuma alteração com relação a isso. Porque a obrigação alimentar, ela é dissociada da obrigação moral que um pai tem para com o filho. E, hoje em dia, com o telefone celular, né? Fica muito mais fácil o contato. As pessoas podem falar umas com as outras, mesmo distante, como diz aqui o caso, 500 quilômetros uma da outra. Com certeza. Claro, o pai pode ligar para o filho. Isso não vai dar problema nenhum, né? Exatamente. Mas tem pai que não gosta. Mas vamos deixar para lá. A dona Maria Helena, ela mora na cidade de Cachoeirinha. E ela gostaria de saber sobre o direito sucessório sobre a herança de meu companheiro que faleceu. Nunca tivemos filhos e faz seis anos que recebo a pensão dele. Ele tinha duas irmãs e recebeu a herança do pai e da mãe, já falecidos. Como fui companheira dele até sua morte, gostaria de saber se tem o direito na herança deixada por ele. Tem ou não tem, doutor? Com certeza. Eu vejo que os telespectadores falam muito da questão da documentada, não documentada. Eu sempre gosto de dizer que a ausência de um documento, ela não afasta a existência de uma relação. Então, embora não documentada, se existe uma convivência pública enquanto casal, todos os direitos são resguardados. Então, no caso dessa telespectadora, ela já se habilitou, inclusive, no processo para receber a pensão, no processo administrativo junto ao órgão pagador. Então, está confirmado que essa união estável foi, inclusive, reconhecida. Então, em ela sendo companheira, independente de haver ou não o documento, a escritura de união estável, ela tem, sim, o direito, tanto da participação no que foi adquirido conjuntamente ao longo da união, quanto os direitos sucessórios decorrentes do óbito. Então, sim, ela é herdeira. Ah, ela é herdeira, então. E uma curiosidade apenas minha, doutora Pedro Verde. No seu escritório aparecem muito esses casos de herança, ou mais de pensão alimentícia, ou coisa parecida. Só por curiosidade, só por saber. Está aparelho. Não tem um que prepondere. É aparelho. Tem bastante, agora, em razão da pandemia, está tendo bastante revisão de alimentos. Tendo bastante gente que está com dificuldade de pagar os alimentos, que teve redução drástica na renda. Mas questões sucessórias sempre tem, porque, enfim, é o que eu brinco. Todo mundo vai precisar, em algum momento, de um advogado para resolver alguma questão sucessória, porque a única certeza que nós temos na vida é que todos nós vamos morrer algum dia. Então, a demanda, ela é bem grande, sim. Ela é bem grande. E há muita desinformação, infelizmente. As pessoas são muito desinformadas a respeito da possibilidade de fazer o inventário extrajudicial, em tabelionato, embora precise do auxílio de advogado, até para resguardar, para haver a garantia de que os direitos estão sendo resguardados, mas é um inventário muito mais simples de ser feito. Então, infelizmente, há muita desinformação das pessoas, do público em geral. Uma hora nós vamos falar tranquilamente sobre isso. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Nós estamos com o programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e associações. Conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que está dando esta verdadeira aula para a gente aqui sobre direito de família e associações. Vocês podem mandar as perguntas diariamente aqui para o nosso programa, através do nosso e-mail ou através do WhatsApp. Tem também o famoso vídeo que vocês podem fazer com o telefone aqui na horizontal. Vocês perguntam e a gente responde. A gente não. Os advogados respondem, né? Advogado, procurador, desembargador, professor. Eu sou apenas jornalista. Vamos lá então. A pergunta agora é de um anônimo. Agora é aquele momento que a gente assusta, né, o telespectador. Mas pode a execução. Quando existe uma decisão que já fixou os alimentos, a cobrança pode ser feita. É uma execução de alimentos e pode ser escolhido o rito da prisão civil, que se chama. Nesse procedimento, o devedor é intimado para pagar em até três dias. Três meses retroativo apenas. Em até três dias tem que pagar três meses da pensão que estiver atrasada. Sob pena de ser preso. Eu já comentei em um outro programa que, em razão da pandemia, as prisões não estão sendo feitas em presídio. As penas não estão sendo cumpridas em presídio. Mas sim em casa, em razão das questões sanitárias. Mas pode sim. Se esse senhor está com dificuldades de pagar esses alimentos, em razão desses bicos que está fazendo, ele deve entrar com uma ação de revisão de alimentos e demonstrar e pedir a redução desse valor. Demonstrar que ele não tem condições de pagar o valor que está fixado no processo anterior e pedir uma revisão reduzindo esses alimentos. Mesmo ele estando desempregado, ele pode pedir uma redução de alimentos porque, afinal de contas, ele está vivendo de bico, só de bico. É, a obrigação alimentar, ela não é nunca afastada. Ela, que seja 150 reais, mas ela vai ser fixada sempre. Porque ele pode pedir uma revisão e reduzir o valor. Mas, muito difícil. Ela só é afastada quando tu entra com uma ação e demonstra que os filhos já têm condições de se sustentar. Ah, bom. Então, tá. Existe aí uma teoria, alguma coisa, deve ser da lei, de que quem está estudando também tem direito a receber pensão alimentícia? É verdade isso, doutor? Com certeza. E hoje em dia a pensão está indo cada vez mais longe. Estão sendo fixadas pensões, hoje em dia, em razão da necessidade de se qualificar mais, da alta competitividade do mercado, a dificuldade dos jovens se colocarem, né? A gente disse, inclusive, a adolescência agora, ela passou dos 20 anos, ela se estende até os quase 30 anos. Então, é bem comum ter alimentos, pensão alimentícia fixada até quase os 30 anos já. É bem comum. Bom. Então, pessoal, vamos ficar bem mais atentos aí, né? A situação está ruim, mas está ruim para todo mundo. A dona Luciana mora na cidade de Esteio. Ela... Estou completando o ensino médio e pretendo fazer vestibular para a faculdade de Direito. No entanto, minha avó, que me adotou, quer que eu faça odontologia. Diz-se que nem eu sendo maior de 18 anos, posso optar pela faculdade que eu quero. E a dona Luciana quer saber se ela pode fazer isso. Olha, legalmente, não há nada que obrigue, que essa avó possa fazer para obrigar a neta a escolher determinado curso. Legalmente, não há nada. Mesmo ela sendo menor, ainda pelo que eu entendi, ela está com 17, está para fazer 18 anos, não há nada nesse sentido. O ideal é que ela converse com a sua avó e demonstre, explique, demonstre, justifique a escolha dela, diga que é isso que ela quer fazer e... Enfim, tente pela via da conversa, do diálogo, expor as suas razões e consiga chegar num consenso. Porque ela, sua avó, não pode fazer nada legalmente, mas daqui a pouco é quem vai fazer frente a esses estudos e se nega. Então, a questão é que ela vai um pouco além do legal. Ela vai muito mais, ela é muito mais de âmbito pessoal dessa relação entre essa neta e essa avó. Mas o ideal é elas tentarem conversar, mas legalmente não tem o que a sua avó possa fazer para proibí-la. A não ser financeiramente, não é, doutora? A não ser financeiramente, é. Pois é. Que coisa, né? As coisas podem ser tão fáceis, né? E as pessoas complicam tanto, fazem tanto. Olha, a menina que estudar direito, ela que estuda direito. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, em todo caso, estou dando palpite aqui. Tem uma pessoa que manda uma pergunta aqui e que pede para não ser identificada. É uma pessoa anônima. Diz o seguinte. Meus sogros faleceram e deixaram como herança para meu marido e sua irmã uma casa onde ela mora com a família toda. Agora apareceu um comprador e ela não quer vender a casa. O IPTU está atrasado faz quatro anos. Quando procurada para mostrar a documentação da casa, ela se esconde. Pergunto o que devemos fazer, já que queremos vender a casa. O que elas fazem, doutor? Olha, ninguém é obrigado a ser sócio em imóvel com ninguém. Então, se um proprietário quer permanecer com o imóvel e outro quer vender, deve ser ingressado com uma ação de extinção de condomínio. Essa é uma ação em que a parte, a pessoa que está morando no imóvel e não querendo nem vender, nem comprar a parte de quem ingressou com a ação, no caso, o nosso telespectador que é proprietário e não está usando do imóvel, ela vai ter que comprar o imóvel a parte dos outros proprietários e não fazendo isso, não comprando nem vendendo, esse imóvel irá para leilão. Esse imóvel vai para a asa pública, leilão judicial, vai ser vendido e os frutos, o valor, o fruto da venda vai ser dividido entre os herdeiros, desculpa, entre os proprietários. Então, essa seria o melhor encaminhamento. E com relação à questão do IPTU, o site da prefeitura do município onde o imóvel se localize, pode ser consultada a questão do IPTU para ser verificado qual é o volume dessa pendência desse atraso. Embora o IPTU seja uma dívida do imóvel, ela é uma dívida que acompanha o imóvel, por isso que sempre que vai se adquirir um imóvel, se pega todas as negativas, a responsabilidade por pagar o imposto é de quem está residindo. Então, quem tem que pagar é essa irmã que está residindo. Mas a dívida é do imóvel. Perfeito. O senhor Renato, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte. Parabéns ao programa. Olha, eu acho que é a presidência do doutor Verde aqui que tem esse monte de elogios ao programa. Não, é que o programa tem só 13 anos no ar ou mais. Então, faz de conta que é isso. Minha irmã ficou viúva e, mesmo vivendo em união estável, nunca regularizou a situação. Quando o falecido foi morar com minha irmã, só tinha um carro velho. Juntos trocaram de carro e adquiriram uma casa. Ele deixou uma filha que nunca morou com eles. Pergunto se minha irmã tem direito de receber a pensão deixada por ele e se a filha tem algum direito sobre a casa que construímos juntos. E daí, doutor Pedro? Sim, ambas são herdeiras. A companheira, ela é, além de meira, herdeira. O que é meiro? Todos os bens que são adquiridos durante a união estável ou o casamento, em comunhão de esforços, mesmo que apenas um pague e o outro fique em casa, auxiliando a família, não precisa trabalhar. Mesmo que um trabalhe e o outro fique em casa, os bens adquiridos durante a união são dos dois. Isso se chama meação, a parte de cada um. A herança são os bens particulares. Então, esses bens que eles compraram conjuntamente, tanto a companheira tem direito a uma parte, quanto a filha. Isso só verificando em detalhes. A companheira, ela vai ter a metade do que ela adquiriu conjuntamente com ele e vai ser herdeira em bens que sejam só dele. Um bem que ele tem anterior à união, por exemplo. E a filha também. A filha vai ser herdeira nos bens que ele adquiriu antes e durante essa união com a nossa telespectadora. Então, ela tem direito, sim, e ela vai dividir com a filha do falecido. Veja como o direito de família e sucessões é importante. Doutor Pedro veio aqui, deu essa aula para a gente, explicando todas as situações. E olha que não é fácil, hein, doutor Pedro? Não é fácil mesmo resolver todas as questões. Se a pessoa não tem toda a papelada junto ali, babausa, né? Como se diz em São Gabriel. Com certeza. Pedro Verde, muito obrigado pela sua presença aqui. Tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e convidá-lo para que volte sempre aqui, né? Nós temos um encontro marcado sempre às quintas-feiras com as pessoas sobre o direito de família. Muito obrigado e um abraço no Ricardo, por favor. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Pedro. Um abração. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar mais uma vez de direitos previdenciários. Vou cuidar das nossas aposentadorias. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.